Na viagem da vida, se você não puder ser o maquinista, seja o passageiro mais divertido. Procure um lugar próximo à janela. Desfrute cada uma das paisagens que o tempo lhe oferecer com o prazer de quem realiza a primeira viagem. Não se assuste com os abismos, nem com as curvas, que não lhe deixam ver os caminhos que estão por vir. Procure curtir a viagem da vida, observando cada arbusto, cada riacho, beirás de estrada e tons mutantes de paisagem. Desdobre o mapa e planeje o roteiro. Preste atenção em cada ponto de parada e fique atento ao apito da partida. E quando decidir descer nesta ação onde a esperança lhe acenou, não existe. Desembarque nela os seus sonhos. Que a viagem pela vida seja de primeira classe, em equilíbrio, em sabedoria, em aprendizado e, sobretudo, em amor. Música Cada vez mais, as mulheres procuram ajuda quando sentem-se desmotivadas sexualmente. Buscam apoio em amigas, profissionais da área de saúde, como psiquiatras, psicólogos ou mesmo ginecologistas. Raramente abrem-se com seus parceiros por se sentirem ameaçadas na estabilidade dos seus relacionamentos. Hoje eu converso com a ginecologista, a doutora Cristiane Schnickenberg, sobre o desejo sexual hiperativo. Seja muito bem-vinda. Quando ele é hiperativo, está tudo bem. Não pode ser hiperativo. Isso. O hiperativo é o desejo de todos, né? Mas, de 10% a 30% das mulheres têm essa queixa. Isso. Que perdeu o desejo. É uma queixa comum. Ou que perdeu, ou que percebe que não está satisfatório para aquilo que ela consideraria o ideal. Então, ela se incomoda por não sentir, com tanta frequência ou com o ritmo que ela consideraria ideal, uma vontade mais espontânea de ter relação. Então, essa que é a queixa, que a gente escuta muito frequentemente no consultório. E é muito, digamos assim, presente nos relacionamentos mais estáveis e duradouros. Claro. Então, né... Tem até a lógica, né? Sim. A motivação inicial, né? Pede um pouquinho daquele encanto, o relacionamento também talvez esfria um pouquinho. Que a gente sabe, quem é casado sabe que é diferente amar do que se apaixonar, né? São emoções diferentes. A intimidade que é tão positiva e tão importante, né? Para um vínculo maduro, essa mesma intimidade, ela acaba muitas vezes sendo um fator de diminuição daquela coisa do novo, né? Da curiosidade. Então, à medida que a intimidade cresce, ela traz consigo, né? Uma certa acomodação. Tá. E muitas vezes isso contribui para esse desejo diminuir. Principalmente na forma de funcionar da resposta da mulher. Tá. E doutora Cristiane, como que você avalia isso? Essa questão no consultório? Elas chegam e falam ou elas só se queixam? Como é que é? Então, hoje a busca, né? Por conversar sobre isso, por abordar essa situação, é bem mais frequente. Mas mesmo assim, ainda a gente percebe que principalmente aquelas pacientes que são novas pacientes, elas deixam isso para o último momento da consulta, né? Então, é a situação em que muitas vezes a paciente já vai realmente para o seu check-up, para o seu preventivo, mas lá no finalzinho ela fala tipo, ah, lembrei, né? Lembrei de uma coisa que eu queria falar. E nesse momento, muitas vezes, até pela dinâmica do atendimento, a gente não vai conseguir abordar isso de uma maneira adequada. Então, o que normalmente a gente faz é fazer uma ligação para que já num próximo encontro a gente trate disso em foco principal. Entendi. Então, hoje o ginecologista já tem uma, digamos assim, uma visão, né? Um pouco mais ampliada. Porque, por exemplo, quando eu fiz, até onde eu me formei, não havia uma cadeira ou uma disciplina sexualidade. Entendi. Então, a gente acabava vendo isso sempre como um detalhe no atendimento, alguma coisa que, na verdade, a gente nem sabia muito bem como entrar ou abordar essa questão. Então, se a paciente se queixava, você dizia, bom, ah, isso é assim mesmo, é uma fase, né? E nem você tinha um recurso para ajudar. Não tinha um recurso, um treinamento para isso. Mas, no decorrer desse tempo todo, o foco em relação a, assim, abordar a questão da sexualidade vem amadurecendo. Então, em cursos, congressos, especializações, a gente vai aprimorando isso, né? E o primeiro detalhe é a permissão. É a primeira regra da abordagem. A permissão quer dizer você tanto permitir ao paciente trazer essa queixa, quanto você se permitir quando se sente à vontade, porque alguns ginecologistas podem realmente não se sentir à vontade, mas que você permita que a queixa apareça, que você reconheça a importância disso e que você realmente entre no que cabe ao ginecologista, que é uma investigação dos fatores médicos que podem estar contribuindo para essa dificuldade. E, além disso, na sequência, depois de investigar a parte hormonal e tudo mais, entrando nesse assunto, a gente consegue trazer com a paciente algumas questões que são informações, né? É sobre o funcionamento da saúde. É a saúde em foco, a saúde. É a saúde em foco. Além dessa permissão e dessa investigação de hormônio, né? Que são exames de sangue mesmo, outras coisas para avaliar a saúde no geral, com determinadas questões que podem interferir nesse desejo. Ah, se eu perguntar, isso pode ser mesmo, né? Sim, pode ser realmente hormonal. O que está atrapalhando? Isso, exatamente. Então, uso de medicamentos, alguns medicamentos para determinadas pessoas negativam um pouco o desejo. Há questões hormonais, a própria questão da menopausa, mas independente disso, a mulher jovem pode ter variações hormonais que são negativas para a resposta sexual, entre outras coisas, para o desejo. Então, essa investigação é uma base. Mas a gente sabe que, principalmente paciente jovem, dificilmente vai ter problema hormonal. Então, é uma investigação que cabe, que por vezes aponta um problema, mas não é a maioria dos casos que estão enquadrados aí. É. Aí entra uma sequência da intervenção ou do atendimento, que passa por uma informação para o paciente de algumas coisas que hoje já se conhece muito bem sobre essa questão do desejo, que eu já explico em seguida. E, a partir daí, do que o paciente trouxer, do que está acontecendo na dinâmica dele, do casal, alguma sugestão que possa contribuir para que isso se retome de uma forma mais satisfatória. Tá. E, muitas vezes, identificar que alguns pacientes realmente precisam aí de uma outra etapa, que seria uma terapia, né? Alguma coisa mais organizada, para entrar em questões mais íntimas, mais profundas, que aí o ginecologista vai poder fazer o encaminhamento. Tá. Você detecta o problema, descobre se não é hormonal, físico. Isso. Se não for, você dá uma base, um apoio e encaminha para outro especialista. Isso mesmo. Tá. Mas, assim, independente de ser um problema hormonal, muitos pacientes já melhoram com aquele caminho do meio, que é o da informação e o da sugestão. Nem todos vão para a terapia. É como se fosse uma pirâmide. Então, os pacientes trazem a queixa, você faz a investigação hormonal, que é básica. Tá. Se for alguma coisa hormonal, relacionada a medicamento, a saúde, você tenta melhorar isso, né? Para que a paciente em melhor condição física consiga ter um rendimento físico e, consequentemente, também sexual mais adequado. E, a partir daí, não sendo isso, ou também em paralelo a isso, a questão das informações e das sugestões, que muitas vezes já são suficientes para o paciente melhorar. Tá. E existe remédio para isso? Medicação para isso? Ou não? Então, não que não exista medicação. Existem várias intervenções a nível de medicamento que colaboram para melhorar a questão até do desejo. Tá. Então, vou dar um exemplo. Alguns pacientes, não todos, com alguns medicamentos, por exemplo, determinados antidepressivos podem, para alguns pacientes, diminuir desejo. Tá. Então, se eu troco o remédio, eu já estou melhorando. Ah, entendi. Você muda a forma. Isso. Muda o princípio do remédio. Tem antidepressivos que colaboram positivamente para o desejo e outros que colaboram negativamente. Entendi. Então, eu posso fazer um ajuste. Existem alguns remédios para pressão alta, para outras questões que também podem interferir. Então, são ajustes que, às vezes, o ginecologista não vai tirar o remédio, mas ele liga para o outro profissional e tenta fazer uma mudança. Outra questão. Mesmo mulheres jovens e muitas mulheres na menopausa, tem níveis muito limitados e baixos de testosterona, que é o hormônio masculino, mas que toda mulher tem. Entendi. Então, se, digamos que o nível da mulher seria lá o normal entre 0,2 e 2, tem mulheres que tem 0,01. Tá faltando. Aí, não dá. Não tem como essa resposta acontecer bem. Entendi. E existe, então, a possibilidade de fazer uma reposição. Então, se manipula, na verdade, que hoje nós não temos no mercado a medicação testosterona disponível para ir lá e comprar. Então, é feita uma manipulação numa dose apropriada para cada caso e a paciente usa, no geral, na forma de um gel que passa na pele para repor esses níveis que estão baixos. Essa questão da reposição de hormônio, então, é uma forma medicamentosa de melhorar a resposta sexual no geral e, inclusive, do desejo. Tá. E eu sei que você faz, né, doutora Cristiane, aquela cirurgia íntima para reconstrução. Não tem isso? Isso. Para algum ajuste anatômico, né? Isso. A gente lê muito isso e sabe de casos que o problema é 100% psicológico. Ela se sente lá que não é normal. Não tem isso? Isso. Os meus lábios, meus grandes lábios são deformados. Ou já teve uma vida sexual ativa por muito tempo, não sente mais a musculatura firme. E aí, isso pode ser corrigido com cirurgia. Isso. Então, muitas vezes, a autoimagem e a autoestima da paciente realmente tão ruins e, consequentemente, o desejo é porque ela, às vezes, não se sente tão adequadamente como gostaria, né, em relação à forma do seu genital. E aí, sim, que entra, né, até como, estranho falar, né, como que a cirurgia vai melhorar o desejo, mas é óbvio que se você tá se sentindo mais bonita, né, mais agradável, isso vai te trazer mais confiança e, consequentemente, né, o desejo envolve tudo isso. Claro. Faz parte, né? Faz parte. Porque, antigamente, só se ouvia falar na cirurgia de períneo, né? Sim. Só falava essa, não existia outra. Perguia a bexiga ou fazer uma correção de uma rotura que teve no parto, né? Mas vai muito além disso, né? Então, muitas vezes, procedimentos com finalidade totalmente estética mesmo, como reduzir os pequenos lábios, fazer um preenchimento para deixar os grandes lábios que, às vezes, com o tempo, vão ficando um pouco murchos e sem contorno, mais jovens com preenchimento. Então, esse contorno do genital feminino, se vier a ser um fator estético que incomoda, ele pode ser corrigido e isso, com certeza, pode trazer uma melhora para a vida sexual da paciente. Verdade. Olha, adorei aqui, tá vendo? A gente fala sobre assuntos que nem se imagina que podem ser resolvidos num consultório com a ginecologista. Não é legal isso? Isso mesmo, né? Porque essa ideia de que problema de sexualidade é muito complicado e que é complexo, não é complicado, e que sempre vai para terapia, é que realmente deve ser melhor visto, né? Em relação àquilo que eu comentei, que tem casos que não é do remédio e dos hormônios, mas que não é da terapia, o que hoje muita gente trabalha é nessa informação ao paciente, porque hoje os sexólogos, depois de analisar e fazer muitas entrevistas e pesquisas, mostram que para a mulher o desejo, ele é muito mais, é um desejo nos relacionamentos mais estáveis, é induzido do que espontâneo. Então, se a queixa da paciente é que ela se sente com pouca vontade espontaneamente, tipo, eu não fico com muita vontade, mas se a paciente souber, né, por uma informação baseada em dados científicos e em pesquisas, que a maioria das mulheres em relacionamentos estáveis, é, entra no jogo amoroso e tem o desejo, após se permitir, né, uma estimulação, ou seja, ela visual, contato físico, uma busca de intimidade, então, se ela não tivesse a expectativa de estar morrendo de vontade para entrar no jogo amoroso, mas se permitir que esse desejo venha num processo dinâmico, a partir da intimidade e do estímulo, né, seja ele físico, de pensamento ou de toque, a mulher já fica muitas vezes mais tranquila. Claro. E aí ela vai poder, né, então, de repente, já relaxar e falar, boa, então eu sou normal, né, eu sou saudável, né, e a maioria das mulheres saudáveis tem essa resposta sexual que vem da excitação para o desejo e não obrigatoriamente do desejo para a excitação e só isso já melhorou muitas vezes a situação e aí ela vai se sentir mais à vontade para estar buscando até aqueles elementos que, na cabeça dela e na dinâmica do casal, ajudem a trazer isso, né, para o dia a dia, então seja através do próprio melhor vínculo de intimidade ou até mesmo desses acessórios e todos que podem estar entrando na brincadeira. Então, essa informação e as sugestões que acabam entrando dentro do que o paciente te traz e do que você fala para ela, em muitos casos já resolvem, então nem sempre a paciente precisa do remédio e nem sempre da terapia. Algumas vezes basta, né, até mesmo uma conversa e um detalhezinho. E descobrir, tirar um preconceito, né, ela se considerava com problemas porque não se achava muito disposta sempre. Mas aí se você sabe que a disposição vem depois de um estímulo e pode ser assim, tudo fica mais fácil, a exigência diminui. E ela se cobra menos, né? Exatamente. Olha, o que eu quero deixar bem claro, assim, para você de casa, e hoje o foco aqui são mulheres mesmo, é que a terapia é uma opção, você faz ou não. Agora, a visita à ginecologista é obrigação. A partir da hora que você ficou mocinha, a sua mãe tem que levar você a uma ginecologista. Uma vez ao ano, no mínimo, né, doutora Cristiane? É o ideal, pelo menos uma vez ao ano. Aí você entrou na vida sexual ativa, você começou a mudar hormônios, etc. Aí tem que ser, no mínimo, duas vezes por ano. A doutora Cristiane atende na CS Clean, uma clínica linda, deliciosa, que eu adoro. Quero agradecer muito sua presença aqui. Ah, eu que agradeço o convite, foi um prazer. Se você quiser depois rever essa matéria, ela vai ser postada no site, é claro. E se você ainda não tem a sua ginecologista de confiança, ou a sua filha adolescente ainda não tem, eu recomendo essa moça aqui, ó. Tenho certeza que você vai adorar. Tua especialidade são jovens, né, Cristiane? Eu sou suspeita. Mas você é especialista em jovens, não é? Eu fiz uma subespecialização em ginecologia infantopuberal, que é um atendimento voltado, né, pra criança e pra adolescente na área ginecológica. E eu acho que por você ser novinha, assim, com essa cara de menininha, ela sempre tem mais a vontade com você, não tem isso? Ah, eu acho, assim, que atender o adolescente e a paciente bem jovem é um desafio. E eu gosto muito desse público e me sinto muito bem atendendo. Então, acho que talvez por isso, por gostar muito, né, desse perfil de trabalho, que eu acabo atraindo, de alguma forma, os pacientes jovens. E você pegou dois focos diferentes, né, que é a adolescente, a que começa, e a mulher que quer refazer a vida depois, né, com essas cirurgias. Muito legal. Obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la mais uma vez. Ah, igualmente. Vamos para o nosso primeiro intervalo? Vamos. Pega um cafezinho e volta, que no próximo bloco tem Mimo, Boutique para as Crianças. Até já. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 TV Vila Velha, canal dezesseis. Olha, pra você que adora a tendência de moda, não pode ficar de fora dessa novidade aqui. Unhas Tenshi. Você deve escolher o tamanho que mais se aproxima do formato da sua unha e aplicar na unha limpa, que pode estar com uma base também, se você quiser. Depois, você vai apertando ela, ajustando pra que ela não forme bolinhas, tá? E que nem faça dobraduras, porque é um adesivo. Em seguida, você tira o excesso das pontas, que pode ser direto com uma lixa, uma serrinha que vem na cartela, tá? O fabricante recomenda também que após aplicar, lixar, você passe a base Tenshi por cima dos adesivos, pra que aumente a durabilidade. Você encontra nas melhores farmácias, em alguns salões de beleza, mas se você ainda não revende e quer revender unhas Tenshi, você liga pra meta distribuidora, que tá aí no seu vídeo, e fala, ó, quero revender unhas Tenshi. E pra você mulher que quer mudar, que quer variar o seu esmalte, aplica. Tenho certeza que você vai adorar. É muito simples, muito fácil de usar e tem vários modelos diferentes. Olha só no vídeo como é muito facinho aplicar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri TV Vila Velha, Canal 16 Solidez, credibilidade, confiança e ousadia. Através desses valores, é possível resumir uma boa parte da identidade do Grupo Servopa. É uma corporação que desde 1955 acumulou experiência no ramo automotivo e que hoje figura entre os melhores e mais importantes do país, destacando-se pela expansão de seus negócios no segmento por meio de modernização e conquista de novos mercados. Quer fazer um bom negócio? Bom negócio é na Servopa. Vamos ver? Bem-vindos ao Universo Volkswagen. E quando falo de Volkswagen, falo de Servopa. Hoje estamos aqui em uma das lojas no bairro de Oficinas, em Ponta Grossa, e vamos apresentar para você um carro família. É, é. Na semana passada apresentamos o CrossFox, um carro unissex, assim como o de hoje, porém com um perfil mais esportivo, um design mais moderno. Hoje não. Hoje é um carro que eu tenho certeza que você, minha telespectadora, vai aguçar o desejo de vir até aqui, essa concessionária, para conhecer. Melhor do que eu, é falar com o supervisor de vendas, que vai dar alguns detalhes preciosos do carro que você vai conhecer hoje. Hoje a Servopa apresenta a vocês o SpaceFox. Para falar mais detalhes e complementos desse carro, eu vou conversar com o Dinati, que é supervisor de vendas aqui dessa concessionária. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. É, uma boa tarde a todos, né Fabiano? Então, hoje a gente vai falar um pouco de SpaceFox. É um carro para quem, principalmente quem tem criança pequena, né? A família é um pouco maior, você precisa de mais espaço, um carro excelente e a gente vai te mostrar alguns detalhes dele, tá? A Space é uma perua, porém ela tem uma vantagem de ter um tamanho legal, um tamanho pequeno, fácil de estacionar. Exatamente. E vê bem, é um carro assim, pequeno por fora, mas quando você entra dentro do carro, você vê o espaço interno que ele tem, né? Que ele te oferece. Desde a... a gente fala muito assim, a forma de você sentar no carro, você fica no carro alto, na realidade. Um espaço interno muito bom, conta com porta-malas gigantesco, depois até quero mostrar para você, né? O carro realmente é fantástico. Vamos começar falando com os opcionais que vêm de série. O que esse carro já traz agregado? Então, na realidade é assim, a Space você tem ela hoje... Até a Volkswagen lançou agora um modelo básico de entrada com direção hidráulica. Essa que a gente tem aqui é uma Trend. A Space Trend, ela já vem de série com ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, retrovisor elétrico. São itens hoje que a gente não pode deixar de ter, né? Ar-condicionado, um calor desse, não tem como você deixar de ter, né? E é um carro que você tem... Quando a gente fala conjunto elétrico, é... Os quatro portas, retrovisor, fechamento, a Volkswagen sempre pensando muito em questão de segurança, né? Conta com o sistema anti-esmagamento de vidro. Quando sobe os vidros, não tem problema nenhum com prender a mão de uma criança, alguma coisa nesse sentido, sensores, exatamente. Então é um carro bastante prático, né? Pro dia a dia, né? Nós estamos sugerindo um carro pra família, por isso a opção de quatro portas. Ela vem flex ou somente em um combustível? Na realidade, hoje, flex, até porque quem lançou foi a Volkswagen. Todos os nossos carros são flex, né? E nós estamos falando de porta-mala com que capacidade? Aí eu... Bom, aí eu vou ter de 470 litros. Eu poderia até te mostrar ali, tá? No normal, quando você só abre ali, você tem essa capacidade. Só que você tem várias regulagens. O banco pode trabalhar pra frente, onde você aumenta esse espaço de porta-mala. Você... Existe uma outra forma também, né? Que você passa a ter até 1.200 litros de bagagem total. Ou seja, é bastante capacidade. Fica quase uma caminhoneta. Exatamente, você tem essa opção também. Ah, tem essa opção. Que opções de cores a minha telespectadora tem? Então, aí você vai ter na prata, você vai ter na preta, você vai ter cinza, você vai ter na vermelha, que ficou muito bonita. O que tá na moda hoje, que é a branca, né? Tá? Tem a branca também. Tá? Então, ela tem uma opção bem variada. Tem um cinza meio esverdeado, que eu acho lindo. Fica muito bem nela. Tem um beige metálico também. Tem várias opções de cores, né? Agora, vamos mostrar pros nossos telespectadores detalhes desse carro? Vamos lá? Então, Fabiano, como eu te disse, olha a praticidade desse carro. Um carro realmente pra família. Imagina que o teu carro tá no sol, aquele calor dentro tá super abafado. O que você faz? Você tem essa opção de se baixar os vidros à distância, né? Pra que saia aquele calor de dentro do carro, você liga teu ar-condicionado e você tá num ambiente mais agradável, né? Da mesma forma que você fechou o carro, os vidros sobem os quatro automaticamente. Detalhe, tem um sistema também interno, tem um sensor. Caso você queira deixar um animalzinho de estimação, de repente, você tem como travar o carro, sobe os vidros e não aciona sensor de alarme nenhum interno. Só vai disparar o alarme se você força a porta, quebrar um vidro ou alguma coisa nesse sentido. Ah, então, e quando a gente fala de espaço, veja, quando a gente fala assim de você ter uma posição, né? Mais agradável pra você dirigir. Banco do motorista, regulagem milimétrica de altura. Então, aqui você tem uma posição mais confortável. Principalmente quando a pessoa é meio baixinha, né? Aí fica uma posição bem melhor. Você tem a opção também do volante ser escamoteável, né? Olha que painel bonito. Você não acha bonito um painel desse? Muito bonito, né? Retrovisor, lado direito, toda vez que você engata a marcha a ré, o que vai acontecer? Sempre trabalha procurando meio fio, tá? Pra evitar que você raspe uma roda no meio fio ou alguma coisa nesse sentido, né? Todo o conjunto, deixa eu puxar aqui. Todo o conjunto, na porta do motorista, você tem acesso prático e fácil a todos os vidros. Sistema de travamento dos vidros traseiros, pra criançada não ficar mexendo, baixando, alguma coisa nesse sentido, né? Sistema de alarme que você pode inutilizar, na realidade, alarme interna. É esse botão também super simples, bem prático, tá? Tem opção nesse carro com ABS e airbag também, tá? Então você tem várias opções. Um câmbio, isso aqui é uma delícia, isso aqui faz falta... Isso aqui você tem que andar com o carro, realmente, pra você ver como é macio, um câmbio bem gostoso. Aqui na Servopa a gente comenta que faz um best drive, não é um test drive, não é isso? Exatamente. Sabe por que best drive? Por quê? Porque é o melhor test drive, né? Então não tem... é o melhor test drive. Inclusive a partir desse mês, sabe? A gente vai fazer diferente. A gente vem e faz um best drive, tá? E vai concorrer no último dia, vamos pôr lá, último sábado de fevereiro, a um brinde. Vamos lançar agora no teu programa, então. Legal. A gente vem aqui e faz um best drive, pega um cuponzinho e concorre a um brinde surpresa. Não sei o que vai ser, a gente vai sentar ali e ainda vai bolar alguma coisa. Genial. Você tá vendo aí? Espaço interno da Space Fox. Quer experimentar, fazer o best drive? Corre pra cá. Servopa, em dois endereços só aqui em Ponta Grossa. Então, Fabiano, quando a gente fala de porta-mala, vê que maravilha o porta-mala que a gente tem aqui, ó. É bastante espaçoso. E sempre lembrando, é... aqueles detalhes, né? Eu sempre digo assim, detalhes é que fazem a diferença. Porta-objeto, aquele objeto de repente que você pega no mercado, solta, aquilo vai derramando alguma... Então você já tem o porta-objeto do lado. Acesso prático aqui, né? Sistema de socorro, macaco, chave de roda, tá? Questão do espaço. Eu quero te mostrar, se você consegue filmar daí, eu vou tentar abrir aqui, ó. Dessa forma, você já aumentou bem mais o teu porta-mala. E se você quiser, de repente, assim, fazer uma compra grande e não tem onde você transportar essa mercadoria, eu tenho mais um recurso para esse porta-mala ainda. Então, aí você passa a ter 1.200 litros de carga de porta-mala. Dá para você trazer o que você... a compra que você quiser, né? E tudo isso, Fabiano, tudo isso no motor 1.6. É um carro bastante econômico, tá? Com 106 cavalos de potência. Uma coisa que a gente sempre fala, gente, essa coisa de tantos cavalos hoje não conta mais. Você tem que considerar também peso, potência, sistema de tração, na realidade. Tudo isso influencia bastante. Deixa eu te mostrar esse motor aí. Esse motor é o EA111, inclusive é o mesmo motor do Golf, tá? 1.6, mesmo motor do Golf. É um carro, assim, em questão de segurança, é gigante. A Volkswagen sempre se preocupando com segurança, né? Todas essas áreas que a gente vê aqui são áreas de deformação, em caso de um pacto, né? Então, ele é feito realmente para desmontar. E o motor, ele desce, ele cai e não tem qualquer perigo no interior do veículo, né? Sistema flex, álcool e gasolina, como eu já disse, a gente que lançou isso e tem que sempre ser lembrado, né? Realmente, bem bacana. Bom, você viu aí alguns dos muitos detalhes que a Space Fox oferece para você. Mas não sou eu quem vai lhe convidar. É o Dinati hoje que vai convidar você a vir até aqui. Ah, com toda certeza. Todos estão convidados. Até porque quem estiver assistindo o teu programa pode dizer, olha, eu vi no programa da Fabiane lá, um carro, uma Space lá, que você falou que custava R$ 50 mil, que é o preço desse carro, que o pessoal faz por R$ 46,990. Pode vir aqui que a gente com certeza vai fazer esse valor. É muito barato, né? R$ 46,990 um carro completo. Você prestou atenção? Tem que chegar aqui e contar que assiste o programa para comprar um carro completíssimo como esse por R$ 46,990. É somente na Servopa, concessionária autorizada da Volkswagen. Esperando você para fazer um best drive e ainda concorrer a um brinde surpresa. Obrigada, Dinati. Eu que te agradeço, agradeço a todos. Obrigado. O endereço está no seu vídeo e o telefone também. Pode vir sem avisar. Estamos esperando você, cliente exigente, que sabe o que é dirigir um Volkswagen. Viu só? Vai lá fazer seu best drive. E ainda vai concorrer a um super brinde. Dia 25 de fevereiro agora, a Servopa organiza um curso mecânica para mulheres. Gratuito a inscrição, das 8h ao meio-dia. Vai parar só para ter um coffee break, mas você vai aprender a ficar independente até mesmo na hora de cuidar do seu carro. Mais próximo eu vou avisando e vou passando o telefone para a inscrição. O importante é você ir lá, experimentar um Volkswagen. Tenho certeza que você vai adorar. Falando em adorar, na hora de comprar presentes, tanto faz se é para criança, para escritório, para enxoval, enfim. Eu recomendo Calas, ateliê de presentes. É uma loja linda que fica ali na Visconde de Nácar, 771, próximo ao cemitério. E é onde você tem muitas, muitas oportunidades de fazer compras de bom gosto. Quer ver? Quer ver? Estou aqui na Calas, ateliê de presentes. Anota esse endereço, Visconde de Nácar, 771. Você vai ver hoje como aqui você encontra muitas possibilidades de se presentear ou presentear a pessoa que você gosta. A Calas é um espaço dedicado a pessoas de bom gosto que querem presentear com um item a mais do que um simples presente. Aqui você encontra ativos para sua casa, para escritório, para crianças, para enxoval, enfim. Melhor do que eu falando é você apreciar quantas opções você tem de deixar sua casa mais aconchegante, mais gostosa, mais charmosa. E na hora de presentear, não esqueça, é Calas. Se é Calas, eu adoro. Você está esperando beber ou vai fazer uma festa inesquecível? E quer uma lembrancinha personalizada? Você pode encomendar aqui na Calas, é verdade. Tanto lembranças para bebê, quanto para festas de 15 anos, para uma festa empresarial. Aqui você deixa o seu presente com o seu perfil. Vem para Calas, tenho certeza que você não vai se arrepender. Linha jovem, fashion, infantil, adulto, masculino, feminino, viagem e tudo o que você procurar na hora de presentear. Calas, do Esconde de Nácar, 771. Viu que loja linda? Corre para lá, tenho certeza que você vai se encantar. Fala em Corre para lá, você já sabe onde vai almoçar nesse domingo? Hum, eu recomendo o buffet pão quente. Comida árabe maravilhosa, pratos frios, quentes, saladas maravilhosas. Enfim, fica ali na Praça Duque de Caxias. Sai um pouquinho da frente do fogão, minha amiga. Convida filho, neto, marido, todo mundo. Vai almoçar lá. E o que eu acho mais gostoso é que o alimento que a Terezinha e o Escá preparam, você sente no degustar o carinho que é feito. Sabe como? O buffet pão quente fica na Praça Duque de Caxias e tem almoço nesse domingo esperando você. Tenho certeza que depois que você for a primeira vez, você nunca mais vai deixar de ir lá saborear a comida árabe. Se alguém da sua família não gosta de quibes, firra, cafta, etc., sempre tem uma massa e uma outra carne como uma segunda opção. Mas eu recomendo, você paga por pessoa, come à vontade, o preço é muito legal e o buffet é delicioso. Buffet pão quente, Praça Duque de Caxias. Aqui pertinho ali do terminal, bem fácil de achar. Vai almoçar lá domingo a partir do meio dia. Você vai ver que delícia que é. Bom, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem dicas com Thelma Saad. Sabia que tem flor que pode comer? Ah, é verdade! E tem Maison Saad. A gente apresenta a nova integrante dessa equipe. Até já! A gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem dicas com Thelma Saad. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem dicas com Thelma Saad. A partir de agora, você vai sentir na pele uma super novidade. Anifarma Dermacare. Uma loja conceitual e moderna para cuidados com a sua pele através de dermocosméticos exclusivos. Desenvolvidos para todos os tipos de pele da mulher brasileira. Uma nova opção em produtos aliados a um atendimento especial e personalizado. Anifarma Farmácia e Anifarma Dermacare. Anexo ao supermercado Toseta Oficinas. Visite-nos! Uma viagem inesquecível começa com a escolha certa. Evidência Agência de Turismo. Informações. 3224 1028. 3224 1028. Evidência. Agência de Turismo. Como sempre, o ProMaster domina o resultado do vestibular. Show de aprovações do EPG 2012. 24 primeiros lugares. 35% das vagas de odontologia. 30% das vagas de agronomia. Engenharia civil e jornalismo. Além dos 17 aprovados em medicina e 34 alunos em medicina UEPG. na turma 2009, 2010 e 2011. ProMaster. Orgulho de, como sempre, aprovar mais. ProMaster. A opção certa. Uma imagem vale mil palavras. Parque Residencial Casa Bela. Aqui você compra um apartamento. Ganha um clube e não paga mais por isso. Em Uvaranas. Estúdios e apartamentos de 3 ou 2 quartos. Num condomínio fechado com piscina. Quadra de esportes. Salões de festas e jogos. Pista de caminhadas. Loja de conveniências e estacionamento privativo. Parque Residencial Casa Bela. Visite o apartamento decorado no local. Incorporação Casa Bela. Vendas Tavarnaro. Vendas Tavarnaro. TV Vila Velha. Canal 16. Olá, a dica de hoje são flores comestíveis. E toda quarta e sexta, Thelma Saad estará aqui dando dicas para vocês. A tendência de utilizar flores e pétalas na gastronomia vem crescendo nos últimos anos. As flores comestíveis têm proteínas, vitaminas A, B, C e E. Aminoácidos, gordura e muitos minerais. Importante para a alimentação saudável e completa. Calêndula. As pétalas dessa flor, cústica, têm um sabor amargo e pouco especial para sobremesas. Os botões de rosa podem ser conservados em vinagre como picles. Tulipa. As flores inteiras podem ser recheadas com purê de batata, atum ou cebolinha francesa. Lavanda. Estas pequenas flores são excelentes para pães, para dar a eles um aspecto azul claro e um toque picante. Violeta. São preferidas das pastelarias francesas. As flores cristalizadas são usadas como geleia ou recheio de bombom. Além disso, são usadas para fazer licor. Flor da abobrinha. As flores da abobrinha são muito utilizadas na cozinha italiana. Ingredientes das queijadas. Cravo. As pétalas das flores que nascem no verão são usadas em saladas de fruta. Também podem ser passadas pelo processador e misturadas com creme de leite ou nata. Margarida. Suas flores são usadas cruas em saladas. Também para decorar pratos. Viu só? Tem muita flor aí que você pode ingerir. Delicioso. Agora eu quero apresentar para vocês com muito prazer a nova integrante do Maison Saat. Eu estou recebendo aqui a Nade, que todo mundo já conhece, e a Ana Caroline do Nascimento. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Fala pertinho do seu microfone. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Nade, que legal isso, né? Mais uma pessoa para fazer parte da equipe. Exatamente, como eu tinha prometido, né? Eu ia apresentar mais uma equipe diferente, com técnicas diferentes, que eu sempre estou buscando coisas novas, né? Então a Carol veio fazer parte da nossa equipe e é simplesmente, tem uma utilidade, digamos assim, brincando um pouquinho, né? Porque ela faz tudo. Tá. Tudo mesmo. Conta aí, Carol, um pouquinho da tua história. Você faz aprender o que era cabeleireira com quem? Meu pai e minha mãe são cabeleireiros e eu comecei a aprender a profissão com 12 anos. Então faz 10 anos que eu estou lidando com cabelo, com unha. Faz dois anos que eu sou massoterapeuta. Trabalho com a massoterapia relaxante, adrenagem, chiato e modeladora. Faço unha, faço barba, penteado, tranças, dreads e estou disposta a aprender mais também para estar sempre fazendo o que é possível. E que menina linda, né? Bonita você. É gostoso isso, não é, né? Trabalhar com pessoas bonitas, de bem com a vida. Isso traz também energia boa para o salão, não é? É verdade. E um detalhe que eu acho que hoje em dia é muito importante, ela é muito rápida. Muito rápida. Sábado agora havia algumas festas, formaturas ainda, jantares, coisas assim. E eu até encaixei mais outros trabalhos para ela, que dava para colocar entre um penteado e outro. Meu Deus do céu. Sabe, eu já tenho alguns dias, né, trabalhado junto com ela, só que nos dias de apuro maior, que é sempre final de semana, eu fiquei assim impressionada com a rapidez e a eficiência. Dessa vez, assim, nesse sábado, eu tive que ficar, eu tive que correr mais, que eu também não demoro com maquiagem, porque as clientes já estavam prontas, com penteados muito trabalhados. Ah, cara, é ágil! Super trabalhados, assim, todos enrolados e tudo cheio de detalhes. E ela aprontou as clientes e eu, ó, correndo para poder acompanhá-la. Ela é rápida mesmo. Então agora, Carol, quem quiser cortar, fazer penteados, tranças, shiatsu, pode ligar no Maison Saad. Pode ligar e nós também estaremos sorteando no seu programa uma massagem de shiatsu, que ela é energética e é muito boa, eficiente para dores, cansaços, é excelente. Ó, que legal! Agora, para participar do sorteio, você vai fazer o quê? Você vai ligar no Maison Saad, 3224-8259, o telefone está no seu vídeo aí, ó, 3224-8259. Vai deixar o seu nome e seu telefone. Eu assisti o programa da Fabiana e quero participar do sorteio com a Carol para ganhar uma massagem relaxante de shiatsu, é isso? Isso, shiatsu. E a Nádia falou que pode sortear também um corte com hidratação. Com hidratação também. Ai, que delícia! Todo mundo adora sorteio, não é? É verdade. Que essa mulher aqui faz um design de sobrancelha dos deuses, todo mundo já sabe, que a maquiagem dela é linda de morrer e durável. Eu já provei e já mostrei aqui. Que a gente faz, lava o rosto no saio. Você acredita, Carol? E se você queria agora cortar, pentear e fazer manicure, pedicure... Ah, deixa eu só falar rapidinho, Cami. A Nádia está fazendo lá, tem shi, as unhas e tem shi também. Que legal, Nádia! Adorei! Já adquiri. Muito lindo, muito lindo. Fica perfeito. Carol, seja muito bem-vinda. Tanto ao Amazon quanto ao programa. Sucesso para vocês lá, viu? Não esquece que dia 11 tem argiloterapia, tem que ligar e agendar o seu horário por um preço bárbaro, 80 reais. Você vai rejuvenescer e os cabelos vão ficar lindos, como eram quando virgem. Hoje a mulher não tem mais cabelo virgem, né? Todo mundo mexe. O meu é virgem. O teu é? Também, né? Com esses cachos lindos aí. Mais uma integrante do Maison Saad. Legal, né? A Carol. Pode cortar, pentear, prender, sobrancelha. É uma Maison completa, para você cuidar de você. Agora, quer participar do sorteio? Liga lá. 3, 2, 2, 4, 8, 2, 5, 9. Maison Saad, Rua do Rosário, 8, 7, 7. Obrigada, meninas, viu? Obrigada. Bom trabalho, sucesso. Semana que vem a gente grava alguma coisa da Carol lá, com a mão na massa. Feito? Estamos aguardando. Obrigada, meninas, viu? Obrigada a vocês. Ah, eu adoro, eu adoro. Sexta-feira, não é bom? Eu quero desejar a você um excelente final de semana. Não esquece que tem GPS na mulher. Sábado às 18 e... É, domingo... Não, sábado às 18 e domingo às 14. Eu quero agradecer muito sua audiência, agradecer toda a minha equipe, que sem ela esse programa aqui não aconteceria. E pedir para que você, nesse final de semana, aproveite, relaxe, descanse e ame muito. A gente se vê. Fiquem todos com Deus. Saúde e paz. Tchau, tchau. Que legal.